Olá galera, aqui é o Shine Original e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos aqui um react de um especial muito aguardado na cena, um especial do Ishida de Dragon Ball, anunciado há uns meses atrás que ele fez ali o crowdfunding de uma comunidade pra poder reunir recursos e produzir a música. Então naturalmente se tem um hype por conta disso, ainda mais por ser de Dragon Ball, então a expectativa naturalmente fica alta. Mas tenho certeza que vai ficar bem legal. O Ishida sempre teve um bom trabalho, sempre curtiu bastante os sons dele, então eu fico ansioso pra saber qual vai ser a direção pra essa música. Se eu não me engano é uma música baseada ali na raça do Sayajin em específico, não apenas de um personagem ou outro, então imagino que vai ser ali... Como entre aspas é Super Sayajin talvez? Mas enfim, antes de vermos qual foi o resultado final de tanto investimento e tantos meses ali pra produzir esse som, aquele recado sempre. Se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí se você achar do som novo do Ishida, como também do meu react, bora trocar aí seu feedback. Então se inscreve pra passar mais tarde na roxinha chat. Hoje é domingo, live de leitura de One Piece. Foi o dia que eu escolhi pra sempre ter live de One Piece, né? Depois do que eu colocou uma Apex. Então vejo você mais tarde também, beleza? Então é isso, pessoal. Sem umas relongas, bora ver o resultado disso aqui. Bora pro react. Então temos aqui Sayajin Song, Lenda da Minha Raça, Dragon Ball, especial de 100k do Ishida. Olha só, eu não sabia que era de 100k. Bem da hora, né? Finalmente saiu. Vamos deixar o like e ver quem que fez parte, né? Bora de ficha técnica. Vozes, introdução pelo Henrique Mendonça, Bardock no One Rap, Hadithis pelo Neku, Vegeta no Okabe, Nappa pelo Haruki, Goten pelo Kaito, Tranks pelo Melchara, Mirai Tranks pelo Bazara, Gohan pelo Shooter, Broly pelo Hawking, Goku pelo Ishida. Esses aqui são os entregantes, bem legal. Mixer Master pelo Pixel, Instrumental Zeny, Sobral, Clothes e Night. Audiovisual, que é uma galera gigantesca, né? Danze, Aiden, Light, Rian, Zodíaco, Gondarcus, Caputino, Scar, Semega, Mizaki, Kirame e Aizawa. Galerinha, né? É de topa caralho, né? É um especial gigantesco, né? É o que você esperava mesmo. Thumb, MS, Dyke, Ilustração Akazin, Legendas pelo Haruki e Danze, Auxiliar na edição, Agatha, Patin 13 e João Arthur. Beleza? Essa é a equipe, o pessoal realmente gigante, de quase 8 anos de música. Então vamos lá, né? Vamos alistar aqui e ver o que ficou nesse resultado final. Tô muito ansioso, né? Só Dragon Ball, então não tem como não ficar, né? Vamos lá? Bora pro React. Ó! Caralho, bonito a honra de cara, hein? Valeu investimento, né? Não tem como. É isso, pô, é muito estiloso. E aí, só pro Henrique. Famosa raça. Fique mais forte a cada luta. Ah, lá deles. É isso, pô. Fique mais forte a cada luta. Fora demais! Olha o semi figurantinho! Raditz! Eu vou comprar o irmão, né? Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Achou, né? Achou bastante que seria! Conta por maldade! Aê ele, moleque! Aquele estilo clássico, né? De fazer uma especial! Muito la hora, tá? E a edição também, tá? Fala! Muito bonita! Aquele estilo clássico, né? De fazer uma especial! Muito la hora, tá? E a edição também, tá? Olha isso, moleque! Caralho, eu me respiro todo! Não tem como! Puta que pariu! Não tem como, caralho! Um pouco! E o cabelo maravilhoso demais, né? Ah! Muito bom! Incrível, tá? Chegou os dois! A única época que a gente tava com o tablo mesmo! O Zéu! É muito melhor isso, né? O Zéu! O One voltou! O Zéu é muito bom, né? O Zéu! O Zéu! A Mineira, você tá tendo uma pena que o Zéu! Não ficou super! Triste! É muito bom! Chegou a lenda, né? O Zéu é muito bom! Porque nunca tive a vontade de lotar Mas depois do que você fez Eu vou começar a gostar Eu vou te matar demais Eu vou te matar demais Tô muito feliz com essa especial Ah, Alex Ah, certo Essa é a origem name Do tipo Do tipo 2 Misturou com os dois Ok O Superman é muito superior Caralho, muito foda Pegou o homem no final Fechado em 5 Muito foda Você é fracassado Bravo demais Você é fracassado Olha, muito bom A letra Seu próprio Tá correto Muito bom Muito bom Que a lenda tá avançando Vários momentos da história Pega o brinco Não tem um moleque É cruzado por 2 segundos Só Não tem um Não tem um Maravilhoso 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 É impossível É impossível Como o Super Saiyajin É impossível Como o Super Saiyajin Muito foda Muito foda Muito foda É uma pena É uma pena Que não dá pra mostrar isso Pra pessoa mais Mas acho que Onde quer que ele esteja É uma homenagem marcante Incrível Muito foda Tocante Sensacional Isso aqui ficou incrível Que trabalho Realmente Valeu cada esforço Cada tempo Que durou Essa jornada inteira Aquele bait No 1º de Abril Que meteu lá Que não ia ter mais Que tinha cancelado Muito foda Daora também Essa referência final O Budokai Uma tela de carregamento Mas velho Muito foda Eu acho que o que eu posso falar de forma geral Eu gostei bastante da letra Ficou do caralho Cada parte Muito bem exposta Cada um tendo tempo E legal pra falar Por mais que uns Tenham mais que outros Porque não tem muito o que fazer O Nappa E o Raditz São personagens minúsculos Da franquia E pra mim Cumpriu o papel De boa ali também Eu acho que a única parte Que realmente Não me agradou tanto assim Talvez seja a do Broly Não porque ficou ruim Eu acho que Deve ter uma quebra Eu não esperava ver Uma referência ao Broly Original A história merda O Goku chorando Irritando Deixando ele de culto Que tem no original Que é a motivação incrível Do Broly Do original O Super Corrigiu essa bosta Graças a Deus O pessoal acha que o Super É muito melhor Eu gosto bastante O filme do Dragon Ball Super Para mim é o ápice da franquia Até hoje Eu gosto demais daquele filme Porradaria o tempo todo Dragon Ball demais Não tem como É incrível E velho Muito foda Foi retratado aqui muito bem Cada momento Espaçando em cada personagem Tendo um equilíbrio Muito a música E cara Que trabalho do pessoal Parabéns ao Shida E ao RT Pelo especial maravilhoso E venha mais Sonho de Dragon Ball Que não tem como É incrível É especial demais É maravilhoso E eu fico muito feliz Sempre que sai novos sons da franquia Então Obrigado E por esse sonho incrível Maravilhoso Hoje também tem live Como eu falei mais cedo Live de One Piece Hoje Um capítulo novo Que saiu E ver o que está rolando Depois desse hiato De três semanas Beleza? É isso Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau